Três deputados de Goiás são citados na Operação Miqueias da Polícia Federal, que já prendeu 20 pessoas. A investigação apura fraudes em fundos de pensão de prefeituras. A quadrilha usava mulheres como isca para os contatos. O inquérito da Polícia Federal resultou na Operação Miqueias, em que 20 pessoas foram presas. Elas são acusadas de fraudes em fundos de pensão de prefeituras. A quadrilha pode ter desviado mais de 50 milhões de reais de institutos municipais de previdência. Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso usava mulheres jovens e bonitas para se aproximar de prefeitos e gestores dos fundos de pensão e assim desviar dinheiro público para uma empresa operada pela quadrilha. Entre essas mulheres está Luciane Lausimar Hopers. A mulher de 33 anos, presa pela Polícia Federal, teria entre seus contatos três deputados goianos do PMDB. Daniel Vilela, Samuel Belchior e Leandro Vilela. Segundo a investigação, os dois deputados estaduais e um federal mantinham encontros com Luciane, como este almoço ocorrido em Brasília no primeiro semestre deste ano. Ligações telefônicas interceptadas pela Polícia Federal também mostram vários diálogos entre Luciane e os três políticos, principalmente com Samuel Belchior, que em uma das conversas chama a lobista da quadrilha de Minha Chefa. A Polícia Federal fez buscas e apreensões de documentos na casa do deputado. Ainda de acordo com a investigação, os parlamentares facilitavam a vida dos integrantes da quadrilha, junto a prefeitos e gestores dos institutos de previdência. Nenhum dos três deputados quis gravar entrevista sobre o caso. Apesar dos relatórios da Polícia Federal mostrarem o contrário, Daniel Vilela, Samuel Belchior e Leandro Vilela negam proximidade com Luciane Hoppers. Eles negam também terem ajudado a integrante da quadrilha em qualquer atividade ilegal. A Assembleia Legislativa e a Câmara Federal ainda não se manifestaram sobre o suposto envolvimento dos dois deputados estaduais e um federal no esquema de fraude investigado pela Polícia Federal. E aí